Bom, como vimos no último vídeo, o nosso Prota era um guerreiro de lança que foi morto e traído por seus amigos. Contudo, ele tem mais uma chance e consegue voltar no passado. E agora como um garoto, ele vai tentar trilhar um caminho diferente e se vingar daqueles que o traíram. Enfim, depois que Vanessa terminou de tramar seu plano contra o Prota. No dia seguinte, uma tropa de cavaleiros parte para algum lugar. Cain descobre que os cavaleiros imperiais que vieram para a avaliação de Mana também partiram. E, enquanto reflete sobre isso, um outro viajante lhe chama a atenção, e manda Cain se ligar mais no que deve ser feito. Desse modo, enquanto eles seguem preparando a cavalaria, o Prota volta sua atenção para o Anel do Amanhecer. Nisso, o garoto se lembra do dia anterior, onde Agnos informava sobre a ida deles para Cádia, depois de irem na Floresta das Criaturas. No entanto, ele afirma que o Prota deverá jogar fora o nome Agnos a partir de agora. Dito isso, ele coloca um recipiente vermelho sobre a mesa, e comenta sobre uma vez em que ajudou o dono da Torre Mágica. E em troca de sua ajuda, Agnos acabou recebendo o Anel do Amanhecer, como um presente de gratidão. Ele diz que esse foi um dos itens criado pelo próprio dono da torre. Portanto, caso a Mana seja infundida no anel, ele instantaneamente equipa o usuário com uma armadura. Então, Agnos manda o Prota injetar a sua Mana no anel, pois assim ele aprenderá na hora como usá-lo. Porém, o Prota achou estranho o fato do Anel do Amanhecer estar sendo entregue a ele e não ao herdeiro. Nisso, Agnos pede para o garoto não entender as coisas errado. Afinal, ele só está dando esse objeto a ele para não o desperdiçar na estante. Mas, além disso, Agnos afirma que se o Prota usar o anel, uma armadura encantada com uma insígnia representando cada família, será colocada nele, para que assim o Prota tenha sua verdadeira identidade ocultada. Nisso Agnos informa que a identidade falsa dele de agora em diante, será de um herdeiro de um visconde anônimo. Então, o Prota nota que ele só está fazendo isso para proteger a sua casa. E quanto ao Anel do Amanhecer, o Prota afirma que ele será muito útil para os momentos em que ele precisar lidar com as pessoas de muita importância, pois, ele também odeia ser incomodado. Bom, no meio da conversa, Agnos de repente pergunta se o garoto guarda rancores dele. Então o Prota se lembra da situação tensa que Agnos passou, ao lutar na guerra entre os impérios, que ocorrerá em 10 anos. E por conta disso, ele resolveu abandonar ele e sua mãe, fazendo com que ela viesse a falecer mais tarde. E mesmo isso sendo motivo suficiente para odiá-lo, o Prota afirma que mal viu o rosto de seu pai em sua vida passada, e isso fez esquecer daquele velho ressentimento. Enfim, voltando ao presente, o príncipe se dirige até o Prota, e diz que ficou sabendo sobre ele estar partindo para Acádia, após deixar a floresta das criaturas escuras. Dito isso, ele pede para o garoto ir visitá-lo em Acádia, afinal a família imperial pode recomendar um cavaleiro que protegerá eles, para a ordem dos cavaleiros imperiais. Portanto, o Prota poderá servir como cavaleiro imperial sem precisar fazer o teste anual obrigatório. Além disso, ele também pode eliminar o período compulsório de 10 anos de serviço, após ter passado esse teste. Em outras palavras, o Prota é livre para usar os cavaleiros imperiais quanto quiser. E ao notar o sorriso cínico no rosto do príncipe, o Prota se enfurece, mas se controla para não atacar com a sua lança. Até porque ele precisa dar um jeito de entrar na ordem dos cavaleiros imperiais, pois só assim ele terá acesso a outra de suas armas da vida passada. Ele explica que essa arma está em repouso no armazém secreto dentro do palácio imperial, que só pode ser acessado uma vez por ano. Mas, apenas pelo comandante do batalhão dos cavaleiros imperiais. E ao pensar nisso tudo, ele diz ao príncipe que pensaria em sua oferta com calma. Então Braum novamente critica a arrogância do Prota, pois se ele combinasse essas habilidades, certamente ele progrediria muito mais rápido. Porém, o príncipe afirma que de todo mundo, o garoto ainda será sua posse. No entanto, o Prota também garante que não sofrerá como um fantoche nessa vida, pois o próximo a sofrer será César. E após isso, Duke Agnus assume liderança da expedição rumo à floresta das criaturas escuras. E para isso eles contavam com um grupo de cavaleiros, Yarmann, o único mago de quarta classe no ducado Agnus. E no meio da viagem, o Prota nota Babel a encarando de um jeito desagradável. Porém, eles seguem viagem até que chegam no castelo do território Loki. E nesse momento, Agnus afirma que já não via o cavaleiro Robin há muito tempo. Então Agnus diz se compadecer com a situação do cavaleiro. Afinal, após a aposentadoria dele, Robin continuará sofrendo naquele lugar desolado. Porém, ele diz estar feliz por viver com sua família. E enquanto isso, Vigo vai até Agnus, e afirma que ficou feliz em descobrir que o veria pessoalmente. No entanto, Agnus sente que irá ter uma dor de cabeça com esse sujeito. Então, Vigo dá uma bronca em Robin, pois ele esqueceu de lhe avisar sobre a vinda do Duke com antecedência. E, ao reparar em Vigo, Agnus comenta que ele está se adaptando bastante ao território Loki. Afinal, ele está cada vez mais gordo. E Vigo afirma que isso só é possível graças à assistência de Agnus. Bom, ao notar Babel ali, Vigo elogia, dizendo que o garoto está mais bonito e com uma aura incrível, ao ponto de ser capaz de sentir a presença forte do garoto. Nisso, o Prota se questiona sobre quem é aquele senhor Tagarela. Então Chifon apresenta os dois. E quando Vigo descobre que o garoto é o segundo filho de Agnus, ele se desculpa por não o ter notado, e afirma que não sabia que Vanessa tinha outro filho. Mas, ao ouvir isso, Chifon corrige, e diz que o garoto não é filho de Vanessa, no caso ele não é filho de uma família da nobreza. E nisso o tratamento de Vigo muda completamente. Ele vira com um olhar de nojo, chamando o garoto de bastardo nojento. E ao chamar seu filho de bastardo nojento, Agnus manda eles pararem com isso e pergunta se o Lorde não tem mais nada para fazer. Porém, ele diz que não há nada demais, e afirma que preparou uma refeição para eles. Portanto, eles deveriam descansar um pouco mais. Agnus diz que seus cavaleiros não são tão fracos e ele diz que eles já descansaram mais do que o suficiente no caminho. E nisso ele pergunta para eles se alguém ali deseja descansar. E todos eles dizem que não. E assim Agnus manda eles irem logo. Porém, o gordinho diz que também gostaria de ir. No entanto ele fala que ele é incompetente e que não vai servir para muita coisa. Mesmo assim ele diz que era o Lorde dessa terra. E portanto, não poderia ficar parado. Ele e os seus cavaleiros pensam o mesmo. E nisso eles concordam que querem ir ao lado do duque. Então Agnus fica meio naquela. E pergunta se Ana ficaria bem sozinha. Porém, o Lorde manda ele não se preocupar. Afinal a filha dele pode ajudar um pouco. Só que nesse momento Agnus diz que estava falando dela ficar. E não dela ir. Se perguntando se ele levaria uma criança para um local tão perigoso. Só que ela logo diz que quer ir. Ao passo que começa a canalizar seu poder. Invocando uma sylfide. Então eles notam que ela é uma espiritualista. O Gordo diz que descobriu isso recentemente. E foi aí que notaram que ela é capaz de usar as artes espirituais. Então nos é explicado que como a magia, só aqueles que nasceram com isso são capazes de usar artes espirituais. Na verdade, espiritualistas são ainda mais raros do que magos. Mas a maioria dos reinos tem menos do que 100 espiritualistas. Contando com os mais fracos. E o Prota diz que nunca imaginou encontrar um deles aqui. E por isso ele fica olhando para a garota. No entanto, ele fala que nunca ouviu falar de uma espiritualista chamada Ana. Porém aquela garota é familiar a ele. Bom, Agnos decide partir e diz que seus cavaleiros guiaram na vanguarda. Enquanto os cavaleiros de Loki protegerão a retaguarda. E, todos ficarão nas posições entre eles. E assim ele agradece o Duque e eles partem. Mas Agnos segue pensando consigo mesmo que será bom obter um espiritualista. E Ana logo começa a se engraçar para o lado de Babel. O Prota então já começa a pensar que ficará um pouco perto dela. Pois se ela for crucial para seus planos, ele irá se lembrar. E então o Lorde começa a olhar para o garoto e chama ele. E diz que estará de olho no menino. Enfim, ao mesmo tempo, na sala do trono do reino de Avalon. O rei fica por dentro dos feitos do Prota. E por isso pergunta se é verdade que ele bloqueou duas vezes a habilidade de Juquer. Mesmo ele sendo um cavaleiro de rank B. E se ele conseguiu até mesmo contra-atacar. E Evergrande confirma que sim. O rei então diz que quer escutar as palavras dele como o melhor mago do império. E não como cavaleiro. E nisso ele diz como falou antes para a majestade. Que é difícil falar precipitadamente como mago. Afinal cavaleiros e magos usam mana de forma diferente. Mas o rei apenas pede para ele dizer o que sentiu. E pergunta o quão longe o garoto chegará. Então, ele diz que ao invés de dar um limite abstrato, ele vai explicar por meio dos termos usados pelos cavaleiros imperiais. Então o rei pede para ele ir em frente. O mago fala que se o Prota lutasse contra ele, mesmo que eles ainda não tenham lutado um contra um. Ele diz que se lutasse, seria impossível para Evergrande perder. O rei concorda com isso. Pois mesmo Prota sendo um talento sem igual, Evergrande era a pessoa mais excepcional do império. Mas, logo o mago fala que se o Prota fosse lutar contra o rei, seria diferente. Então o rei pergunta se ele está prestes a dizer que ele perderia para aquele garoto. No entanto, Evergrande diz que que não é isso. Porém, ele fala que sentiu alguma coisa no garoto, e afirma que possivelmente ele será capaz de derrotar o rei daqui a 10 anos, ou talvez até menos do que isso. Mas, atualmente ele não lhe derrotaria. O rei fica furioso, e por isso o mago fica de mãos atadas, com medo de dar uma resposta errada que desagradasse ao rei. O rei entende e fala que se soubesse de tal talento, ele não teria enviado apenas o príncipe herdeiro e sim teria ido pessoalmente até o Prota. E nisso o rei estala os dedos, e Jagain aparece lá imediatamente. Então o rei pergunta se ele pode fazer o garoto ficar no palácio por um tempo. Porém o cara diz que pelo que ele sabe, o quarto príncipe já está fazendo as preparações. E nisso ele explica que uma carta de recomendação do quarto príncipe foi enviada para os cavaleiros imperiais há não muito tempo. Claro, essa carta era sobre o Prota. Contente, o rei diz que uma carta de recomendação também era uma boa opção, e sabendo disso, ele pede para que, caso isso dê-se certo, ele reporte diretamente a ele. Então Jagain se retira e o rei começa a rir. Enfim ainda na Floresta das Bestas, com a noite caindo, o Prota é cercado por diversos goblins. Ele afirma que está muito ferrado. Bom, voltando um pouco no tempo, eles estão armando suas tendas perto da Floresta das Bestas. Então, enquanto estão em reunião, o Lorde Gordo vai correndo até eles, perguntando por que pararam a marcha e fizeram acampamento ali, pois a Floresta das Criaturas Escuras está bem na sua frente. Ou seja, se estiverem espaço tão aberto, os monstros poderão iniciar um ataque surpresa. Mas nisso um deles pensa que o Lorde não sabe o que está acontecendo. Então, de novo, ele não liga para nenhuma outra coisa, além dos seus próprios desejos. Mas, Agnus pergunta para ele o que ele sabe sobre a Floresta, e ao ficar em silêncio, Agnus percebe que ele realmente não sabe como ela funciona. Desse modo, Agnus explica que quando chega a noite, os monstros saem da Floresta como água. Porém, em uma noite de lua vermelha, eles são especialmente maus. No entanto, há um problema ainda maior em suas mãos. Os intervalos de seus ataques têm ficado cada vez mais curtos, o que tem assustado os cidadãos. Agnus diz que a noite vai cair em breve e eles não poderão ver bem, já que os monstros virão em massa, então não há necessidade de eles entrarem na Floresta. E nisso o cara de pau começa a bajular o Duque, e comenta que ele não teve essa visão, mas Agnus informa que se ele entendeu, o Lorde deveria ir logo preparar o equipamento. Desse modo, o gordinho vai. E, quando ele sai, Agnus exclama para o Prota e Babel manterem os seus postos. Eles confirmam que entenderam a mensagem. Com isso, os olhos do Prota começam a brilhar. Enquanto ele cata gravetos para fazerem lenha, um cara diz que aquilo já era o suficiente. No entanto, o Prota diz que ainda não é, e ele pode ir primeiro. Nisso, os caras o deixam para trás. Contudo, ao notar que eles foram embora, o Prota larga toda a lenha e começa a juntar mana em sua mão, e em seguida invoca Lugia, afinal ela era sua única chance para entrar na Floresta. E aqui percebemos que o gordinho segue observando o Prota, com um olhar nada bom. Enfim, nesse momento nos é informado que a Pedra da Criação é um item de reforço mágico que contém o poder da criação. Assim, os magos antigos o nomearam de Pedra da Criação. E acredita-se que existe Pedra da Criação para água, para o fogo, vento, relâmpagos, gelo, e todo outro elemento. Mas o mundo só descobriu cinco delas, e nesse momento todas as cinco ainda têm que ser descobertas. Uma Pedra da Criação pode fortalecer um círculo mágico de primeira classe para um círculo mágico de terceira classe. E ele é um item cobiçado não apenas pelos magos, mas também por cavaleiros. E o Prota diz que se não estiver enganado, havia uma Pedra de Criação na parte mais profunda da Floresta das Criaturas. E ele afirma que se apenas puder achar a Pedra da Criação, ele será capaz de controlar o seu excesso de poder. O Prota reflete que já se passou uma hora desde que ele começou a andar. E por isso o Prota começa a se perguntar se precisa continuar até o centro. Porém, ao dar alguns passos ele começa a sentir um tremor que balança tudo. Nisso um ogro aparece derrubando algumas árvores que estavam por ali. O Prota fica preocupado, afinal o ogro está bloqueando o caminho até o centro da floresta. Ele sabe que o monstro é imune à maioria das magias de nível baixo, e que é necessário ser pelo menos um cavaleiro de rank B para bater frente a frente com ele. Porém, o Prota não dá para trás. Mas, afinal, ogros escuros são monstros solitários, e se ele encher Lugia com aquelas energias, como fez no teste, ele pode matá-lo rapidamente. Bom, o Prota reflete que o monstro irá notá-lo, caso ele chegue a 10 metros dele, por isso ele precisa fazer um único pulo, e cortar a cabeça do bicho. Mas, quando ele estava para fazer isso, o monstro começa a urrar. E mesmo sendo apenas um rugido, o Prota fica impressionado com tamanha pressão. Desse modo ele entende que precisa finalizá-lo, no entanto quando ele olha, o ogro já está em cima dele, preparado para lhe acertar um golpe. Nesse momento ele reflete que se não desviar irá acabar morto. E assim, no último segundo, ele consegue se lançar para trás, evitando ser acertado por aquele golpe. Mas mesmo assim ele ainda está muito pressionado. E então ele começa a bater em retirada, ao passo que percebe que a lua está vermelha. Ou seja, caso ele enfrente o ogro de cara, ele vai perder. Por isso, ele precisa se esconder. E nisso, o Prota consegue se esconder atrás de uma árvore. Em seguida ele começa a esconder todos os seus traços. O Prota então se lembra de uma velha técnica que um rei assassino lhe ensinou. Bom, ele diz que está um pouco sem prática, mas mesmo assim precisa tentar. O Prota lembra que ao invés de concentrar a sua mana em um alvo, você tem que manobrar a mana, como se estivesse cobrindo seu corpo, e depois começar a se tornar um só com os objetos ao redor. E por fim, ele conclui que é necessário parar de respirar, e apenas se adequar ao local. Contudo, enquanto ele faz isso, o ogro aparece atrás dele. Mas mesmo com essa cara de quem achou sua presa, o ogro acaba ignorando o Prota. O Prota, vendo que se livrou do perigo, diz que precisa ir até o centro da floresta, enquanto a sua mana está desse jeito. Todavia, enquanto ele segue seu caminho, ele acaba tropeçando em um dos galhos, e o galho quebra com ele. Nisso ele acaba caindo no chão. E esse barulho acaba atraindo diversos monstros. No entanto, mesmo nessa situação, ele conclui que isso talvez seja uma coisa boa, afinal ele já vinha querendo testar isso de alguma forma. Então, ele começa a balançar Lugia, ao passo que ativa a arte da lança estágio 2, a segunda forma, Rajada de Vento. E nesse momento um turbilhão de vento começa a se juntar em cima do Prota. Bom, após ativar a sua técnica, muitos dos monstros não resistem, porém o Prota também não consegue seguir com isso. Ele até pensou que tinha alcançado o segundo estágio da arte mágica da lança, mas aparentemente esse não é o caso. Ele não consegue trazer nem metade do poder que ele normalmente conseguia, então ele começa a achar que isso se deve por ele estar no corpo de uma criança. Ainda assim ele entende que não pode ficar simplesmente descansando, pois, vendo a direção na qual os monstros estão seguindo, eles logo se encontrarão com os cavaleiros que estão acampados. E ele reflete que se esse é o caso, o tempo é extremamente precioso, e por isso ele precisa encontrar logo a Pedra Gênesis, para entrar o mais rápido possível na Ordem dos Cavaleiros. E já no acampamento, os primeiros monstros começam a aparecer e atacar os soldados, mas Babel toma frente e começa matando os monstros. Enquanto ele segue na matança, Cain toma frente, e começa um show de habilidade. Por isso, Babel começa a se perguntar quem é esse cara, e por que tinha uma pessoa tão habilidosa assim entre os cavaleiros rubros. Enquanto ele segue pensando, eles ouvem mais gritos, e percebem que outra horda de monstros se aproxima. Todos ficam morrendo de medo, pois mais de uma centena de criaturas estão se aproximando. Porém, logo Chiffon diz para ele calarem a boca, e diz que dará uma grande punição a qualquer um que abandonar o acampamento, ao passo que pede para eles se prepararem para a batalha. Então os monstros avançam, mas eles conseguem de alguma forma vencer a maioria deles. Chiffon demonstra um pouco mais de sua esgrima, balançando sua espada e levantando grande parte da área que estava em sua volta. E em apenas um balançar, ele consegue matar dezenas de monstros, mas ainda assim a situação não melhora em nada, afinal os monstros não têm fim. Ele começa a ligar a situação com a lua vermelha que deveria aparecer no próximo dia, no entanto ela já estava no céu agora mesmo. Bom, enquanto ele está pensando, um ogro escuro aparece. Chiffon reflete que ele era o único rank B por ali, então não há outra opção além de ele lutar com ele. Porém, enquanto ele corre até o monstro, o ogro acaba jogando ele para longe. E por isso todos ficam preocupados com o comandante, mas mesmo assim eles ainda precisam correr por suas próprias vidas. Chiffon no chão fica se perguntando o que aconteceu. Ele se questiona se o ogro ficou tão ágil assim com a ajuda da lua vermelha. Porém, Agnos chega atrás dele, dizendo que cavaleiros não deveriam perder suas posturas em nenhuma situação, então ele diz que cuidará disso agora. E assim ele caminha tranquilamente em direção aos monstros, parando na frente deles. E apenas com o balançar de sua espada, centenas deles são erradicados do mapa. E o curioso é que alguns deles ficam até com medo. Chiffon percebe que com um único balançar ele foi capaz de fazer isso tudo. E esse era o poder de uma das nove estrelas do continente. Enquanto isso, nosso prota termina a batalha onde ele estava, e então caminha lentamente até um precipício. E na ponta dele o garoto pronuncia a palavra Brom. E assim a pedra que estava lá embaixo começa a reagir a ele. Ao mesmo tempo, voltando ao acampamento. Babel está tremendo, olhando o que seu pai foi capaz de fazer. O lorde daquelas terras começa a dizer que aquele é seu pai. Ele tem certeza que ele se tornará assim algum dia. Já que ele tem o sangue dele correndo em suas veias. Ele pensa consigo mesmo que Babel ainda é uma criança. E não importa o quão talentoso ele seja, essa será a sua primeira vez presenciando tal coisa. E faz muito sentido que ele fique tão surpreso assim. E enquanto ele pensa nisso, ele se lembra que o prota não está presente. E ele vai até Chiffon perguntando sobre o garoto. E logo Chiffon percebe que não o viu recentemente. O lorde começa a supor que o garoto tenha fugido sozinho para tentar viver. E começa a dizer que é por isso que eles não devem se associar a coisas inferiores. Bom, os cavaleiros começam a pensar se ele realmente teria fugido. E o fato de não terem visto o garoto recentemente começa a pesar em cima deles. Mas enquanto eles não param de falar mal do prota. Agnus grita para eles. Falando que a batalha ainda não acabou. E assim o duque faz eles acordarem. Babel se anima e começa a dizer que a glória radiante de Agnus estará com eles. E então parte para cima dos monstros. Os cavaleiros também entram na onda. Atacando os monstros. E eles começam a correr deles. Inclusive até um deles começa a se gabar falando que farão com que ele não seja mais capaz de rastejar para fora da floresta. Mas, no meio dessa perseguição, outra horda de monstros aparece. Desse modo, vendo o caos que esse campo de batalha se tornou, Chiffon começa a pensar que ele não achava que seria fácil acabar com eles. Pois agora o número deles estava bem grande. Contudo, do nada ele começa a sentir uma aura estranha. Eis que o prota aparece no céu, cercado de diversos raios, e assim ele ataca a cabeça de um dos ogros. E com seu bastão imbuído em raios ele derruba o monstro com apenas um golpe. Esse mesmo tipo de monstro que Chiffon havia levado uma surra antes. E por isso todos ficam incrédulos com o que estão vendo. Agnus, por sua vez, fica muito orgulhoso de seu filho. O prota de destaque em uma cena épica, em cima do monstro que matou, e por isso Chiffon fica se perguntando se realmente um garoto desse tamanho matou um ogro escuro, ainda mais um que estava com o dobro de sua força, devido à lua vermelha. Fora, que foi em um único ataque. Porém, o gordinho começa a gritar que é impossível o que ele acabou de ver, e pergunta que truque o prota usou. Ele até fala que o garoto estava se escondendo, e que só era bom em aparecer no momento certo. Em seguida ele diz que é claro que esse monstro não tinha sido morto pelo prota, pois com certeza isso teria sido obra do duque. Então ele começa a mandar os cavaleiros ajudarem o duque. Bom, os cavaleiros começam a pensar que realmente ele deve ter chego na hora, porque não importa quão inteligente o conde seja, ele era apenas um cavaleiro de rank C. Portanto, não faz sentido ele ter matado um ogro escuro que até mesmo um cavaleiro de rank B teria dificuldade, ainda mais matar um monstro desses com um único ataque. Então eles saem ao ataque, dizendo que ajudariam o duque. Mas, o prota de longe, começa a dizer que não quer mais ser desprezado. Então ele diz que vai surpreendê-los um pouco. Ele fala que mesmo que desmaie, ele vai atacar com tudo. Bom, e logo após partirem para cima dos ogros, eles já estão passando perrengue. Então o prota pede para que os cavaleiros se afastem do perigo, pois senão eles seriam atingidos por seu golpe especial. E nesse momento ele começa a imbuir a sua vara de metal com eletricidade, e diz que se tornou capaz de usar o poder de Bron até certo ponto, já que a compatibilidade com ele é alta. Mas, ele não consegue dizer até que ponto seu corpo será capaz de suportar essa habilidade. Então, mesmo assim ele atinge o ogro com tudo o que tem, usando seu vento de raio. E nisso não um, mas dois ogros são quase que obliterados pelo garoto. Contudo, após o ataque, o prota está completamente acabado. E eis que o Lorde Gordinho cai no chão, desacreditado. E nesse momento os cavaleiros finalmente percebem que o prota realmente matou o ogro. Esse mesmo ogro que tem uma pele que não pode ser arranhada se não for a aura de espada de um cavaleiro de rank B. E por isso eles começam a se questionar se essa realmente é a habilidade de um cavaleiro novato do rank C. Eles sabem que não. Fora que eles nunca viram ou ouviram falar sobre a mana tendo propriedades elementais. E assim um deles começa a questionar se o prota seria o espadachim mágico. Enfim, enquanto isso o prota está tremendo mais que vara verde. Mas mesmo assim ele quer continuar de pé. Seu pai percebe isso de longe. E por isso ele não quer se mostrar sendo fraco. Então, Arman vai até Agnus e fala que o garoto realmente é incrível. Portanto faz sentido Agnus estar de olho nele. O duque logo pergunta se ele viu algo no garoto. Mas ele diz que não tem certeza sobre o rank dos cavaleiros. Contudo, como mago, vendo como ele está usando uma conjuração dupla que necessita de uma classe maior do que um mestre classe 3, ele diz que o garoto é um monstro que tem a habilidade de mudar o país. E talvez até mesmo a história do continente. E enquanto ele ia continuar falando sobre o que Agnus está querendo conquistar, ele diz que entendeu o que está dizendo. Mas, nesse momento o prota começa a colapsar. Porém, enquanto ele estava para cair, um ogro escuro começa a ameaçar atacá-lo. E por sorte ele não consegue, pois o duque parte ele em pedaços, enquanto segura seu filho em seus braços. E após ser salvo por Agnus, o prota acaba desmaiando. E nisso ele acorda no meio de um sonho, onde o ducado Agnus está pegando fogo. E mesmo sendo um sonho, isso parece real demais para isso. Então do meio do fogo, ele vê Babel todo ensanguentado, saindo com uma espada em mãos. O prota percebe que essa é a cena onde o ducado é destruído. Mas isso é algo que só deveria acontecer daqui a 10 anos. E ele liga isso que está acontecendo como um sonho pré-cognitivo. Ele acha que isso pode ser por conta do poder de Bronn. E se essa for a pedra de criação, então tem mais chance do que o necessário. E ele percebe que até mesmo os magos da torre ainda não descobriram completamente os poderes da pedra da criação. Enquanto ele está pensando, uma rajada de vento violenta acerta Babel no meio do peito. E logo o prota vê quem é o responsável por esse vento. Ele vê uma mulher e um leão gigantesco do lado dela. Ele reconhece ela como Anna Velgrace, acompanhada do espírito de classe alta, do leão marinho do vento. E por fim, ele se lembra de Anna, após ver o leão marinho. Ele percebe que algo assim aconteceu entre o ducado Agnos e Anna. O prota se liga que o fato dessa mulher estar aqui, provavelmente significa que aquele cara, o professor de Anna, também está. O prota começa a notar que não é capaz de ouvir nada do que está sendo falado ali. E assim ele percebe que uma magia de silêncio foi colocada nele. Ela nota que mais um personagem apareceu ali. Porém, ele não consegue ver nem ouvir nada. Desse modo ele começa a se aproximar para ter certeza de quem ele é. Enfim, no meio da confusão, Babel se levanta dizendo que Agnos jamais ficará de joelhos, não por causa de uma organização mestiça. Contudo, o homem que o ameaçava começa a rir. E logo o leão ataca Babel. E vendo que incapacitou Babel, o homem que estava lhe atacando, decide ir embora. E, por fim o prota vê o rosto do homem, e o reconhece como Draxian. Contudo, o fim do sonho estava próximo. Então ele começa a acordar. E quando ele acorda, ele grita o nome Draxian Velgrace. E vendo que acordou em uma cama normal, ele diz que isso foi o mais parecido com o sonho pré-cognitivo do que o normal. Por isso ele se pergunta quanto tempo se passou. E logo percebe que ainda sente dores. Pois seu corpo continua incapaz de suportar tudo isso. Em seguida ele diz que entrou no segundo estágio, depois do primeiro estágio da arte mágica da lança. Mas, o segundo estágio da arte mágica da lança é similar às habilidades dos melhores cavaleiros do rank C. Contudo, se ele for usar o poder da arte mágica da lança que ele usou contra os monstros, ele pode ser capaz de ir contra cavaleiros recém-formados no rank B. Então diz que isso provavelmente só foi possível por conta do poder de Bronn, esse que possui o atributo elétrico. E, além disso, se o sonho pré-cognitivo for outro poder de Bronn, ele tem a necessidade maior ainda de procurar ainda mais pedras de criação. Enquanto ele está pensando, Agnus fala com o garoto. E eis que o Prota percebe que ele estava ali o tempo todo. Agnus começa seu monólogo, falando que a lua vermelha que parecia engolir o mundo inteiro, até poucas horas atrás, simplesmente sumiu. E agora um luar extremamente lindo como esse tomou seu lugar. Bom, o Prota fica sem reação vendo seu pai falar isso. Então Agnus diz que eles estarão indo à academia assim que voltarem para o Ducado. E como ele explicou antes, a sua identidade externa agora não é mais de Joshua von Agnus. De agora em diante, ele é o único filho do decaído Visconde Frederic, alguém que está tentando desesperadamente reerguer o Viscondado. E o Prota aceita de pronto, e diz que irá aceitar essas condições, pois nada de bom virá de ser o centro das atenções. Afinal, por agora, a coisa mais importante é recuperar toda a força que ele tinha na vida passada. Bom, enquanto ele organiza seus planos malignos, Agnus diz que enquanto ele dormia, ele falou um nome bem interessante, Draxian Velgrace. Então seu pai pergunta como ele sabe o nome desse maldito, porém ele resolve deixar esse assunto de lado, e diz para ele descansar bem, pois amanhã eles estarão retornando para o Ducado. Enfim, ao mesmo tempo, dentro do castelo Locke, num quarto secreto, o Lorde pergunta para Shiffon se a Vanessa sabe desse fato. E ele diz que ela está sabendo. O gordinho então pergunta por que ela está ficando em silêncio, mesmo que ela tenha visto alguém que possivelmente poderia colocar a posição de herdeiro de Babel em perigo. Porém, Shiffon diz que não era isso, pois não havia necessidade de até pouco tempo. Pois, não muito tempo atrás, o Prota era apenas uma criança que realizava tarefa nos estábulos. E ele diz que ninguém sabia que uma criança como aquela estava escondendo um talento tão incrível. O Lorde Gordinho, ainda está incrédulo como uma ilegítima despertou aquele talento sozinha, ele afirma que definitivamente não pode acreditar nisso, pois até mesmo Babel, que é o maior talento do império, conseguiu chegar naquela posição somente depois de muito treino. E de fato, Babel só é o que é hoje devido à educação sistemática do Ducado, desde que ele era jovem. Entretanto, aquela criança ilegítima não recebeu nenhum ensinamento, nem mesmo passou por um treinamento sistemático, e é por isso ele tem dificuldade em acreditar que ele foi capaz de eliminar um ogro escuro com a habilidade de um cavaleiro maior do que o Rank C. O Lorde fala que aquilo não estava nem perto das habilidades de um Rank C. Ele até menciona que em dentre todos os cavaleiros de Rank C que estavam lá, poderia performar aquelas habilidades que o Prota mostrou. Pois é, seria impossível o Prota ser um Rank C. Chiffon diz que tudo era muito estranho, e que por isso agora todos os cavaleiros estão alertas. Inclusive alguns já estão até achando que o Prota possa ser um espadachim mágico. Porém, o Lorde diz que não acredita que aquele garoto seja um espadachim mágico. E se levar em consideração todas as outras circunstâncias, com certeza há uma outra opção que teria mais credibilidade. E ele diz que essa quantidade enorme de poder em um único dia provavelmente viria de um contrato com o demônio, e um de alta classificação. Porém, Chiffon diz que isso é impossível, pois ele foi reconhecido na frente de todos os cavaleiros reais, incluindo o Duque. Fora que ele também estava lá, e não sentiu nenhuma magia demoníaca na época. Porém, o cara diz que ele não entendeu, e o que importa, não é se ele fez ou não um contrato com o demônio de alta classificação. Chiffon fica em dúvida sobre o que ele está dizendo, mas logo percebe as intenções do Lorde. O gordinho diz que felizmente a idade mental dele é muito diferente de suas habilidades, e ele vai usar essa oportunidade para mostrar que a sua atitude matura vai eventualmente sufocar a sua própria vida. E então Chiffon pergunta o que ele vai fazer. Mas primeiro ele diz que precisará manter o olho naquela criança ilegítima. E ele diz que é uma coincidência muito boa que sua filha também esteja planejando ir para a academia do palácio. Chiffon diz que pode ser mais fácil conseguir informação usando a sua própria tática. Porém, o gordo diz que apenas quer que ele seja atencioso quanto a isso. E se por acaso aquela criança começar a desejar a posição de herdeiro, então vai ficar extremamente problemático. Chiffon entende que só terá que cuidar do garoto antes de algo assim acontecer. Então o Lorde diz que vai confiar nele, para tomar as medidas necessárias. Então ele sai da sala, com isso deixando Chiffon reflexivo se realmente teria algum demônio envolvido nisso. Enquanto isso, no Ducado Agnus, Cox vai falar com a senhorita, dizendo que é uma mensagem urgente. E ela logo questiona porque ele estava tão agitado. E ele fala sobre a mais nova conquista do Prota, a de subjugar a floresta das criaturas demoníacas. E também diz que eles estão voltando hoje, e por isso haverá um grande banquete. Porém, mesmo ouvindo isso, Shirley não demonstra nenhum tipo de empolgação. Cox comenta que ouvindo isso, achou que ela ficaria mais animada. No entanto, ela pergunta por que ele acha isso, até porque Cox nunca se empolgou em ver o Prota antes. Contudo, ele comenta que antes o Prota era apenas um filho bastardo, mas agora é a única criança com 10 anos de unidade usando mana. Ele agora é o usuário mais novo em todo o continente. Cox diz que a casa deles tem riqueza e reputação mais do que o suficiente, porém não há muito que eles consigam apenas com isso. Então ele pergunta para a senhorita se ela sabe porque o Duque Fonte mandou ela até aqui. Shirley diz que é por causa do rei mercenário, ela sugere que era por conta dele que seu pai queria fazer dela a noiva de Babel. Porém, Shirley diz que apenas acha isso, pois não imaginaria que o rei mercenário teria se aliado com o ducado Crown Bell. Então nos é explicado um pouco sobre o rei mercenário Bavariante. E é dito que ele é o mestre espadachim que foi o primeiro plebeu a alcançar o nível de habilidade de um cavaleiro de rank A. Além disso, ele é uma figura bem conhecida, que chegou ao ápice de ser um mestre do machado. E como um dos doze super-humanos, ele poderia disputar as nove posições absolutas quando ele quisesse. E ele era reconhecido como uma lenda entre de mercenários, e vendo como ele reuniu todos aqueles que não tinham filiação, ele era chamado de rei mercenário. Mas o problema real é que haviam notícias de que o rei mercenário havia começado a trabalhar secretamente com o condado Crown Bell. E esse condado era uma família que tinha uma quantidade incrível de riqueza no Império Avalon, apenas abaixo da casa-fonte. Portanto, não havia escapatória para o conflito entre essas duas famílias, já que ambas eram da linhagem mercante, e elas estavam agora quase começando uma batalha por terras. E Shirley diz que não importa se a informação for verdade ou não, mas se for, não há nada eles possam fazer. Shirley fala que não é como se eles pudessem contar às pessoas ao redor o que está acontecendo. Cox diz que ela está bem alerta, pois por mais próximas que as duas famílias estejam de ser mercantes, eles também são bem sensíveis a rumores. E se por acaso rumores sobre as duas famílias estarem lutando por terra, forem espalhados ao redor do mundo, ele já consegue ver como as outras famílias que estão procurando chances de ganhar direito comerciais irão agir. Entretanto, por mais que o Palácio Imperial proíba batalhas de terra, eles estão lutando uma batalha silenciosa. Todavia, no fim, se a batalha realmente acontecer, o mundo inteiro vai saber disso. E aquele que dominar o oponente no mais curto tempo vai possuir a chave de tudo. E é por isso que Shirley percebe que a família dele está atrás de pessoas que não podem ser controladas por dinheiro, como o rei mercenário. Então é por isso que eles estão querendo ligar ela e Babel com o noivado. Cox diz que ela está mandando muito bem e sabe das coisas. Contudo, ela reage diferente, e diz que realmente gosta de pessoas fortes, mas ela não sabe o que fazer com o sentimento amargo que tem ao ser usada dessa forma. Cox diz que ela reagiu de maneira muito estranha, pois ela deveria ficar feliz por ser a parte principal dessa tática. E ela pergunta se não poderia apenas pedir ajuda a Agnos, mas Cox diz que ele é bem diferente do rei mercenário. Portanto, ela deve entender que para os nobres, o seu orgulho é o mais importante, ainda mais se for um dos cinco ducados. E o educado no momento pensa que não há necessidade para eles implorarem por ajuda, já que não estão em um estado de emergência. Ele sente que ela está agindo como se não ligasse por fora. Mas na verdade ela não gosta do de Babel. E por isso ele diz que não deseja que ela seja sacrificada em nome da proteção do condado. Cox fala que já viu que ela se porta de maneira diferente quando está com Prota, e de outra com Babel. Então ele espera que ela possa ter uma conversa sincera pelo menos uma vez com ele. E nisso a garota fica emocionada. E ao ver essa reação de Shirley, seu servo diz que tentará encontrar um jeito dela se encontrar com Prota. Enfim, nessa noite, durante o banquete de celebrações, o Prota acaba querendo apenas ir embora, mas Cain começa a puxar o saco dele, e implora para ele ficar. Ao passo que confirma que já decidiu que irá servir o Prota para sempre. O Prota até comenta que ele ainda pode recusar. No entanto, Cain exclama que nunca seria tão tolo. Bom, o Prota fala que voltará para seu quarto, e Cain continua dizendo que está sendo sincero com tudo o que disse, pois além das habilidades monstruosas do Prota, ele sente que ainda pode aprender muito com o garoto. Vendo isso, o Prota diz que irá pensar bastante sobre o que ele está dizendo, ao passo que começa a refletir que em sua vida passada, onde ele também rejeitou muitas pessoas que irão trabalhar por ele, pois como ele havia jurado lealdade para o rei, ele não poderia ter servos, e sim ser um servo do rei. E o engraçado que mesmo dispensando várias pessoas que iriam lhe ajudar, no fim o rei foi que o traiu. Porém, nesse momento, um de seus servos chega falando com ele, perguntando se ele não iria para o banquete. Mas, o Prota diz que já deixou claro que não iria aparecer no banquete. Só que logo ele informa que não é o banquete, e sim uma refeição que a duquesa Vanessa preparou separadamente. Ele diz que nessa refeição a mãe dele, Lucy, também estará presente. E isso automaticamente muda o semblante do Prota, que entra no salão e logo vê sua mãe, e se alegra. Então Vanessa pede para ele entrar, e ela diz que essa é a primeira vez que os dois se encontram. E, enquanto ela o recepciona, Chiffon começa a falar besteiras. Contudo, o Prota logo lhe encara com uma olhada absurda. Uma garota pede para que o Prota cumprimente, só que nesse momento o Prota se apresenta como um dos agnos. E de fato, isso faz a Vanessa ficar muito furiosa, mas mesmo assim ela decide manter a pose, afinal, ela não o verá por um bom tempo, e por isso não há necessidade de se estressar. Então ela diz que não se sentiu à vontade para falar antes, mas como o Prota estava indo para a capital, ela achou que seria uma boa hora. Nisso a mãe do Prota fica surpresa com a ida dele para a capital. Então Chiffon afirma que o garoto foi nomeado como um cavaleiro de Rank C, e o Duque o levará para a academia em Acadia. A mãe do garoto vibra de felicidade, ao passo que Vanessa começa a dizer que lhe chamou ali para que eles comemorassem a ocasião. Ela começa a se desculpar por não ter cuidado deles até então, e ainda pede para que eles esqueçam qualquer rixa que possa existir entre eles. Então a mãe do Prota diz que não há sentimento ruim algum entre eles. Vanessa responde que isso era bom, então pede para que tragam a refeição deles. Contudo, ao serviria a mesa, o Prota parece ter entendido algo por ali. E nisso ele se levanta da mesa, ao passo que sua mãe o aconselha a ter bons modos com a Vanessa. Ela fala que a partir de agora quer tentar se aproximar com a mãe do Prota, e por isso tinha preparado toda essa refeição. Contudo, quando uma garota estava prestes a colocar a comida na boca, o Prota manda eles esperarem, e diz que antes deles comerem ele gostaria de se desculpar por algo, e pede desculpa por não ter a cumprimentado de antemão, mesmo ela cuidando dele e de sua mãe. Mas, Vanessa diz que está tudo bem, e ele não devia se preocupar com isso, e apenas comer à vontade. Todavia, o Prota fala que não pode aceitar tamanha consideração, mesmo ela tendo preparado tudo isso para eles. Afinal, do lado deles tem tantas coisas gostosas, mas do lado dela quase não há comida. E por isso o Prota comenta que como essa era sua última refeição aqui, ele gostaria que todos pudessem comer juntos. Pois de fato, o Prota pensa consigo, que teve sua vida ameaçada milhares de vezes, das mais diversas formas, e com certeza veneno claramente foi uma delas. E realmente como ele pensou, Vanessa colocou veneno em sua comida. Ele tem certeza que é ponderosa, um pinho venenoso que é discreto, e é difícil de achar rastros. Desse modo, ele diz que por ser a primeira vez que eles comem juntos, eles deviam se juntar até nos pratos. No entanto, logo ela começa a meter o migué da dieta, para evitar a comida envenenada. Contudo, o Prota começa a bajular ela, dizendo que Vanessa não precisa tomar cuidado com seu peso, pois ela é bonita o suficiente. E nisso ela começa a suspeitar que ele tenha notado o veneno que ela colocou na comida. E realmente ela começa a pensar que por ele ser tão habilidoso, ele provavelmente iria suspeitar dela, caso ela não coma nada, usando sua dieta como desculpa. E nisso ele pergunta por que ela está pensando tanto, e pergunta na lata se ela teria envenenado da comida. Chiffon começa a se irritar, falando que ele está sendo desrespeitoso com a duquesa, e que tudo isso era uma piada de mau gosto. Porém o Prota bota na mesa, falando que a única pessoa que está sendo desrespeitosa ali é ele, e o garoto pergunta se Chiffon sabe quem ele é. Muito amedrontado, Chiffon percebe a intenção assassina do garoto, ao passo que fica impressionado de como alguém dessa idade possa controlar suas habilidades a esse ponto. O Prota diz que isso não foi uma piada, e volta a perguntar se Vanessa envenenou a comida. Já Chiffon diz que a punição por insultar um nobre é execução imediata, e por isso ele exclama que não poderia fechar os olhos para isso, mesmo ele tendo sangue do duque. O Prota por sua vez fica incrédulo com a ousadia dele, de levantar a sua espada na sua frente. Nesse momento o Prota começa a exalar uma mana muito poderosa, fazendo com que Chiffon perceba que essa era uma mana de rank B. Mas, como ele já tinha levantado a sua espada, ele não poderia recuar. Só que do nada eles ouvem alguém gritando. Enfim, enquanto isso, Evergrande vai até César. Ele entrega uma carta do Ducado Agnos. E César acha que o Prota finalmente decidiu servir a ele, e quando ele abre a carta, crente que o Prota já teria aceitado seu chamado, ele começa a rir. Então ele rasga a carta em pedaços, dizendo que o Prota é realmente muito interessante. Bom, voltando para os dois esquentadinhos, o duque chega no local e pergunta o que eles estão fazendo. Chiffon trava na hora, mas Vanessa entra na frente, dizendo que chamou Lucy e o Prota, pois pensou que seria legal fazer uma refeição com eles, antes deles irem embora, ao passo que dá ênfase dele estar levando os dois para a capital. E ao olhar todo o cenário, ele pergunta se eles ainda continuarão com essa cena. E nisso os dois guardam suas armas. Então o duque manda mãe e filho voltarem para os seus quartos, pois eles partirão na manhã seguinte. Dito isso, os dois vão embora e Vanessa começa a perguntar o que houve com ele, afinal ele nunca teve esse amor paterno todo. O duque então pergunta se Vanessa odeia, e ela não nega seu ódio. O duque pergunta o que ela realmente odeia, ao passo que questiona se é o fato dele estar interessa nos poderes do Prota. Vanessa exclama que aturar aquela criança ilegítima já era demais, se questionando se foi para isso que ele casou com ela. Vanessa diz que ele não ligava para ele desde sempre, que ele só se importava com seu ducado, e que por ela ser uma nobre, ela não teve escolha, teve que casar com ele, mas não o amava. E por isso ela exclama que caso Babel receba alguma negatividade por conta do Prota, isso não ficará assim. Ao passo que comenta que assim como o ducado é tudo para ele, Babel também é tudo para ela. Enfim, em seu quarto, o Prota se preocupa, e pensa que o duque deve ter ficado chateado. Em seguida Caim vai até ele, perguntando se ele teve uma boa refeição. Ele fala que ficou sabendo de tudo através do mordomo. E então o Prota percebe que o mordomo também está de complô com todos, e que todos queriam lhe envenenar. Caim diz que ficou sabendo da ida dele para a academia, e ele diz que lá é um lugar aonde ele poderá afiar seus poderes de forma segura, e ainda diz que haverão mais chances de aprender algo se os dois estiverem no mesmo lugar. O Prota pergunta se Caim teria ido até lá apenas por isso, e Caim afirma que tudo que ele disse antes era verdade. E então ele se ajoelha para o garoto, e pergunta se ele lhe daria a honra de servi-lo como seu lorde. Bom, o Prota reconhece que ter aliados poderosos é importante, mas antes ele terá que fazer algo. Então ele pergunta se Caim ao menos sabe o caminho que ele irá trilhar, o Prota diz que o caminho que pretende seguir é cheio de sangue, e com certeza as pessoas os criticarão se ele estiver com o Prota. Então ele pergunta se ainda assim Caim lhe seguiria, e ele fala que um cavaleiro apenas segue e confia em seu mestre, mesmo se o caminho for sangrento e fedorento. E ele diz que essa é uma escolha que ele só pode fazer uma vez na vida, mas mesmo assim ele quer apostar no Prota. Então ele ergue a sua espada e pede por essa oportunidade. E nesse momento, o Prota aceita a determinação de seu cavaleiro. Enfim, na manhã seguinte eles estão de partida, e Agnos pergunta se o Prota irá ficar bem, pois mesmo sendo um nobre decaído, ele ainda precisará de mais do que um cavaleiro. Mas o garoto pergunta se ele esqueceu seu estilo de vida, e ele afirma que só uma pessoa é mais do que o suficiente. Bom, enquanto eles seguem, Shirley vai até eles, e pede desculpas por aparecer em tal situação. Contudo, ela fala que deixar eles irem sem uma despedida adequada não é muito educado. O Duque pergunta se ela já está melhor, e Shirley diz que melhorou graças a ele. Então, enquanto ela fala, Agnos percebe que o jeito rebelde da garota mudou e muito, mas logo que ele fala isso ela começa a querer voltar ao seu eu habitual. E de fato Agnos diz que isso combina mais com ela. O Duque pergunta se ela quer ir à capital com eles, mas ela nega, dizendo que ainda precisa visitar a família e as companheira de Cox. No entanto, ela vai ao que interessa, e diz que tem uma coisa que ela gostaria de dizer para o Prota, em privado. E nisso ele fica preocupado com o que essa garota inventaria dessa vez, mas ela diz que apenas quer dar algo para ele. Então ela tira do bolso o brasão de sua família, e diz que ele deveria visitar do cado de sua família quando ele for para Cádia. Cox fica surtado, e quando o Prota pergunta o que Shirley quer dizer com aquilo. Ela diz para encarar como um convite. Enfim, ela deixa tudo no ar, mas já estava bem na cara o que ela queria. Mesmo assim ela diz apenas para que ele vá visitar o ducado quando chegar em Cádia, e lá eles conversarão pessoalmente. Bom, ao ouvir isso um dos cavaleiros questiona porque Shirley seria tão cordial com o Prota. Então o cavaleiro ao lado deduz que ela tem interesse no garoto. Mas, o outro diz que o único interesse romântico dela é Conde Babel. Porém, o primeiro cara segue acreditando que ela gosta do Prota. Afinal, Shirley não está casada com Babel ainda. Desse modo, o Prota nota que os cavaleiros a enxergam como uma figura muito importante. Portanto, se ele recusar a oferta dela na frente de todos, essa notícia certamente se espalharia por toda parte. E como seu pior pesadelo é ser descoberto, ele não sabe o que fazer. Então Shirley começa a chorar, e diz que apenas queria dar algo em troca para ele, para compensar o fato de ter sido tão rude com ele. Antes disso, o Prota entende o joguinho da garota e pega o brasão, falando que eles precisarão sair em uma jornada logo. Então ele a deixa para trás. Agnos pergunta se ele também pode ir ao ducado do reino dela, e a garota prontamente o permite passar lá, afinal, ele sempre é bem-vindo. Nisso, Agnos afirma que irá preparar uma bebida do reino Hart, antes de ir, pois o pai dela é um grande conhecido apreciador de álcool. Dito isso, ele se despede dela e de coques, e diz que eles irão se encontrar novamente em breve. Bom, antes de seguir viagem, ele sente que o Prota ainda não compreendeu o significado de receber um símbolo de uma família nobre, ainda mais dado por Shirley. Então, o que vocês acham que vai rolar no futuro entre Shirley e o Prota? Quando eles crescerem, eles vão dar uma relaxada? Eles vão casar? O que Shirley está tramando? E Caim, o que ele está escondendo? Teremos novos personagens? O Prota vai conseguir se vingar? Bom, se você quer saber isso e muito mais, não deixa de curtir o vídeo e comentar qualquer coisa aqui embaixo, só para engajar. Enfim, um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.